O que a beleza me traz no ser? É mais fácil seguir, é mais fácil guiar quantas pessoas estão sendo influenciadas por mim. Como é escolher especificamente um local para ir e ir para ele, às vezes bem rápido. De chegar, de partir. Como é essa chegada não social e essa partida não social. A perturbação de um corpo no espaço vai afetar um outro corpo que eu nem queria perturbar, mas cheguei ali. Como eu lido com a minha relação de culpa, de desejo, de vontades, de afetações. Como eu me organizo para ser mais macia, mais suave, mesmo nas colisões, mesmo nos imprevistos. Boas pesquisas, boa adiante. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL